quem é que não ama bolo de coco gelado é a sobremesa mais refrescante para esse verão coco super combina com calor em qualquer época do ano né gente e olha só hoje eu vou te ensinar a fazer bolo de coco gelado de um jeito super especial esse aqui é o jeito que você vai fazer bolo de coco gelado a partir de agora porque o jeito mais saudável zero trigo sem glúten vegano e o mais legal novidade não tem nada de óleo refinado aqui sim essa sobremesa que você vai aprender é para você se refrescar é uma delícia mas mais do que isso vai te trazer saúde e ainda é um bolo de coco gelado vegano ou seja receita mais sustentável e amiga dos animais bora pensar o contrário bem vindos pensadoras e pensadores eu sou a camila vitorino eu sou bióloga já se inscreve no canal pensando ao contrário porque aqui tem receita assim que nem essa que essa que você nunca viu ela é diferente que história é essa de que óleo faz mal a gente já ouviu falar que açúcar é um produto refinado por isso devemos consumir com moderação a gente ouviu falar que farinha farinha branca de trigo é um produto refinado devemos evitar por isso que está cada vez mais na moda o pão integral mas quase ninguém ouviu falar que óleo também é um produto refinado a gente tem que consumir com muita moderação e por isso eu resolvi desenvolver uma receita de bolo de coco gelado que não tem nada de óleo refinado olha só que legal vai te trazer muito mais saúde essa receita aqui ela é muito mais anti-inflamatória então já compartilha com seus amigos nos seus grupos de whatsapp todo mundo que é uma sobremesa refrescante vai amar conhecer essa receita aqui então compartilha com seus amigos e curte o vídeo também a gente vai começar essa receita aqui de um jeito muito super integral opa peguei aqui o pote errado gente a gente vai usar aqui duas xícaras de aveia em flocos tá e ó eu queria falar para você que essa veia que ela não tem glúten aveia originalmente não tem glúten é só você comprar a veia que tá escrito sem glúten e pronto tá aí que às vezes ela é contaminada ali com o glúten do trigo porque às vezes elas são o trigo e a veia são processadas na mesma fábrica é isso tá bom você pode usar a veia que tá contaminada com glúten também não vai ter quase risório é mais essa informação é para quem tem por exemplo doença celíaca tá você não tem não se preocupe que a veia não tem glúten é só uma leve contaminação eu vou adicionar agora sim peguei o pote certo uma xícara de coco ralado e esse coco aqui ele já é diferente porque ele é fresco e olha só eu não ralei eu comprei no mercado cada vez mais está comum encontrar coco ralado fresco no mercado é muito melhor porque não tem aditivos alimentares você já falou copo em casa e deixou na geladeira estraga muito rápido né em dois dias no máximo ele já tá se ou azedando ou está oxidado agora o que acontece com esse coco ralado que você encontra no mercado que dura um ano ou mais tem muito aditivo alimentar né gente então prefira o natural bora misturar aqui ó esse coco ralado aqui por ele ser natural ele tem mais gordura então aí a gente já nem vai precisar do óleo que já vai ele não vai ficar aquele bolo seco porque tem aqui a gordura natural do coco isso aqui que é legal tá eu vou adicionar aqui dois terços de xícara de açúcar demerara é o seguinte aqui você pode usar o mascavo que é um açúcar mais integral ou seja tem mais minerais vitaminas só que aí o seu bolo vai ficar escurecido ele vai ficar com gosto mais de açúcar mascavo você não tem problema com isso então faz com açúcar mascavo tá tô usando demerara que é um pouquinho mais saudável do que o branco tá se você for diabética ou diabético você pode usar o adoçante de sua preferência você começa com um terço de xícara e depois vai adicionando a gosto tá bom então vamos colocar aqui esse é o único ingrediente refinado da nossa receita tá coco para você adoçar com frutas é um pouco mais difícil porque geralmente a fruta seca ela rouba todo o sabor então aí nesse caso o único específico eu prefiro usar o açúcar tá aí você escolhe o açúcar mais integral bora misturar ó eu vou reservar aqui é o seguinte eu falei pra você que a gente ia fazer um bolo vegano aqui não tem ovos você sabia que o ovo ele foi estudo ele está sendo estudado pela comunidade científica e recentemente se descobriu né que o ovo ele é inflamatório tá gente o ovo não é sobre quem todo mundo fala o ovo não tem nenhum problema se você quiser ter um artigo científico aqui na descrição que eu deixei para você sobre os problemas que o ovo pode causar na sua saúde e mais o ovo é um produto de origem animal logo super desmata as florestas que você precisa alimentar as galinhas poedeiras com ração que geralmente vende soja transgênica milho transgênico então você precisa desmatar mais então nesse caso é melhor você não usar ovo tá você fazer receitas veganas e mais ajuda as galinhas vou deixar uma questão aqui pra você o que será que acontece com os pintinhos machos quando você vai fazer por exemplo você vai criar galinhas para botar ovos porque os pintinhos machos eles não botam ovos o que acontece com eles deixa um documentário aqui pra você saber mais sobre isso você que ama os animais você não vai querer comer ovo tá então o que a gente vai fazer vamos fazer um ovo vegano gente existe sério mesmo eu vou pegar aqui ó três colheres de sopa de farinha de linhaça peguei a linhaça pode ser a dourada que tem menos gosto de linhaça tá você moe no liquidificador vira farinha essa farinhazinha aqui deixa eu mostrar pra você você ó moe no liquidificador muito fácil tá e aí eu vou adicionar aqui um terço de xícara de água misturo bem a linhaça ela é super rica em ômega 3 que é uma gordura anti-inflamatória então esse nosso ovo vegano vai ser anti-inflamatório por natureza e a linhaça ela é rica em fibra solúvel e aqui essa fibra solúvel vai formar um gel que vai lembrar muito a consistência da clara por isso que a gente chama essa receita de ovo vegano não é um ovo claro né gente mas a gente chama só pra você entender tá por isso que a gente está usando esse nome você mistura bem e aí você deixa aqui descansando um pouco que aí vai começar a formar a fibra tá solúvel aqui bem gente vamos pegar aqui de novo nossa tigela e aí gente eu vou adicionar aqui leite vegetal de coco você pode fazer o seu próprio leite de coco tá eu já ensinei a fazer aqui leite de coco se você quiser aprender a fazer o leite de coco super natural sem aditivos alimentares e todas essas coisas que tem no leite de coco de caixinha aí você pega o vídeo aqui na descrição aqui eu tô usando uma xícara de leite de coco ah não achei coco posso usar outro tipo de leite vegetal pode sim é que se você usar leite vegetal leite vegetal de coco vai ficar com mais gosto de coco nosso bolo de coco aliás você pode usar também no lugar do açúcar açúcar de coco aí se você usar açúcar de coco e mais também o leite de coco vai ficar com super gosto de coco o seu bolo tá vamos colocar aqui adiciono meia colher de chá de extrato de baunilha que é opcional e por fim o tal do ovo né do ovo vegano olha só gente parece um novo batido tá vendo que legal a gente consegue fazer tudo no reino vegetal e é como é como os vegetais né e o mais legal é que é sustentável ajuda os animais ea nossa saúde também bora misturar a gente olha que massa linda que a gente tem aqui de bolo de coco tá e depois vai virar um bolo de coco gelado porque tem uns truques aqui tá então aí quando a gente faz bolo gelado o legal é a gente usar uma forma que seja retangular ou quadrada porque depois você vai cortar né em cubos né o seu bolo é bem um cubo né gente vai ficar meio meio baixinho um cubo baixinho assim então eu tô usando essa forma aqui de silicone a se você não tiver forma de silicone a não tem um caminho que eu faço você pode usar uma forma comum aí você um tá com óleo o legal de silicone que eu não tô usando nada de óleo refinado mesmo como eu prometi não tem óleo refinado nessa receita tá só a gordura natural do coco pega aqui então então vamos colocar toda a nossa massa aqui ó se você quiser você pode adicionar fermento o químico aqui tá meia colher de chá eu não uso fermento tá até porque o fermento no Brasil tem alguns lugares que vendem não sendo mas geralmente é transgênico tá então eu evito tem uma medida de milho também para produto refinado mas você pode usar se você quiser tá ele vai ficar mais fofinho então gente é o seguinte deixando o forno pré-aquecido a 180 graus eu vou levar para assar na grelha mais alta daqui a pouco eu volto tem truque para o nosso bolo gelado realmente quer dizer para o nosso bolo virar um bolo gelado tá gente porque é claro né quando tá calor a gente não quer comer bolo um pouco quentinho eu vou te ensinar como é que você vai deixar esse bolo aqui uma sobremesa perfeita para o calor já volto pessoal olha só o meu bolo está pronto olha só gente que lindo ficou um cheirinho de coco pela casa toda uma delícia tá e ele assou por 50 minutos na grelha mais alta aí agora o que a gente vai fazer que a gente vai cortar o nosso bolo para fazer o resto né que a gente quer fazer um bolo gelado tá então vou pegar aqui uma forma colocar então aqui ele esfriou tá ele ficou esfriando mais meia hora depois também e desencaixa muito fácil e olha só que lindo gente sem farinha de trigo bem demais ó e ele fica meio fofinho olha só é por isso que eu usei aveia em flocos ao invés de usar farinha de aveia porque com a aveia em flocos ele fica mais fofinho tá fica a dica para você que de repente você não usa fermento também é uma dica legal tá então aí agora é só a gente cortar em quadrados né que geralmente o bolo gelado é assim primeiro vou cortar assim ó e aqui eu tenho então um os pedaços de bolo né e aí vamos reservar aqui que a gente faz agora o bolo gelado você tem que molhar ele a gente vai usar aqui aqui eu tô usando meia xícara de leite de coco eu vou adicionar aqui uma colher de sopa de açúcar demerara aí você usa o mesmo adoçante que você usou da primeira vez no bolo tá misturo bem pego aqui um pedaço de bolo e aí você vai molhando ele aí depois que você molhou eu tenho aqui uma bandeja com coco ralado você pode jogar um pouco assim em cima ele não vai grudar super porque esse aqui é fresco tá você põe assim em cima e aí você vai colocando de novo aqui na sua assadeira se você quiser você pode embrulhar em papel alumínio tá é uma possibilidade ou uma alternativa mais sustentável é a folha de bananeira olha só que legal que que brasilidade né gente aqui tem gente que fez um barulho aqui que brasilidade que é usar folha de bananeira legal né vem aí uma super coisa da tradição indígena então você pode usar também ainda sustentável mas não vende em todo lugar é só uma ideia para você tá eu simplesmente não embrulho em nada eu coloco na geladeira deixo lá e depois eu vou terminar aqui e eu venho te mostrar o resultado final e eu também vou falar sobre validade e outras coisinhas também já volto depois de duas horas na geladeira eu tenho aqui o resultado final esse bolo de coco gelado é maravilhoso cheiro que fica na sua casa agora você sabe você pode comer bolo de coco no inverno sim mas também para se refrescar essa receita maravilhosa né gente só que essa aqui é uma versão muito saudável bora experimentar gente não resisto vou ter que experimentar essa delícia aqui é bom demais receita incrível quem é que não ama bolo gelado já comenta aí embaixo você prefere bolo quentinho ou você prefere bolo gelado assim eu gosto dos dois meu gelado para mim é o meu preferido gente é sensacional faça se você gosta de receitas assim já dá uma olhada no meu livro de receitas aqui tem um um monte de receita que nem essa tudo saudável vegano para você nem que na descrição no primeiro comentário você vai ver também o link tem versão ebook impressa capa dura para você vamos falar de validade ele chega a durar cinco dias na geladeira e você pode congelar olha só que legal chega durar 15 dias no congelador essa receita incrível é demais eu vou sempre fazer espero que você tenha gostado a que a gente se vê então no próximo vídeo é isso aí até mais